Já, já, olha só. Eu estive neste local aqui para mostrar aquele problema lá, daquele córrego. É isso mesmo. Aqui nós estamos no bairro Constromate, em Varza Grande, e aquele córrego ali estava entupido. Veja nas imagens aí. Aqui, gente, na chuva, é uma vazão que ultrapassa a cabecinha aqui do atuzinho. Esse local aqui, alguns moradores já solicitaram da prefeitura que fizesse a limpeza. Só que a prefeitura se recusou a fazer a limpeza. Ninguém sabe o motivo. Porém, não fazendo a limpeza, olha a quantidade de lixo que tem aqui. Ocorre que entope as saídas dos bueiros que escoa a água e isso faz com que ela transborde. Olha o que causou aqui. Entupiu, gente. Então, a sujeira que veio para essa região aqui entupiu essa boca. E a água não tem como escoar, olha só como aquela represa aqui. E hoje, Jajá, segunda-feira, dia 23 de março, caiu uma chuva e não foi forte, não. E olha como que está a situação aqui da rua. Nós estamos com a água quase aqui na altura do joelho. Nós vamos conversar com as pessoas que estão aqui agora. Aqui tem uma senhora, olha só. Ela tem o comércio dela. Também está quase ilhada, não é mesmo? Deixa eu conversar com ela aqui. Você tem canoa aí para você sair daqui? Não, não. Aqui está difícil, viu? Qualquer chuvinha, toda chuva que dá aqui, alaga tudinho. Vem comigo aqui, Apolo. Vem cá. Vamos ver o morador daquela casa ali, Jajá. Se ele está lá, para a gente conversar com ele. Vem comigo. Vem devagar, Apolo. Vem encostando aí para você não cair. Jajá, olha lá. Olha a quantidade de água que está rolando ali naquele local, Jajá. Dona Creuza, que situação é essa que vocês estão vivendo aqui na rua? Difícil, né? Porque todo ano vem IPTU para pagar. A gente paga certinho o IPTU e também paga o IPVA do nosso veículo, né? E a gente não tem estrada, está difícil aqui em casa. Já caiu a garagem uma vez, já afundou para dentro. E o imposto, cada ano que passa, chega mais caro para a gente pagar, né? É uma coisa simples, né? Mas eles vêm pedir voto. Na época do voto, está aqui na porta, batendo palma, né? E quando chega, quando a gente precisa, é a situação que você está vendo aí. Jajá, então, estamos encerrando essa matéria aqui, mostrando mais uma vez o descaso aqui na cidade industrial, né? Aqui no bairro Construmate e, precisamente, num rio. Vamos batizar esse rio aqui de rio Várzea Grandense. Com imagem de Apolo Almeida, apoio técnico de Joel, Arthur Garcia para o programa Fiscal do Povo. E aí, vamos lá.